Alice, vamos falar de esporte, vitória do Figueira, Floripa está em festa. A vitória muito boa do Figueira, é um resultado extremamente importante para o time e é com isso que a gente vai começar o esporte hoje. Figueirense, o time alvinegro venceu o Paysandu na segunda rodada da Série C. Vamos ver como foi? O jogo foi o primeiro do clube catarinense na competição jogando diante do seu torcedor. Mais de 7 mil pessoas foram ao Orlando Scarpelli. Ainda na primeira etapa, aos 42 minutos, Bruno General abriu o placar para o Figueirense. Jaci Maranhão, do Paysandu, foi expulso por uma falta em Andrei. O segundo gol do Furacão só saiu nos acréscimos para aliviar os corações alvinegros. Guilherme Pato fez uma bela finalização de fora da área para fechar o jogo. Figueirense 2, Paysandu 0. E para comentar esse jogo, Fábio Machado. Chega mais. Bom dia, Fábio. Muito bom dia, Alice. Muito bom dia, galera linda do programa do Esporte do Jornal SC no ar. Olha, a vitória do Figueirense ontem por 2x0 diante do Paysandu no estádio Orlando Scarpelli foi de suma importância. Primeiro jogo em casa, um bom público, 7 mil torcedores compareceram e foram brindados, foram recompensados. Se o Figueirense ainda não foi brilhante e não dá para querer exigir disso logo na segunda rodada, foi uma equipe competitiva e é isso que o Figueirense precisa no Campeonato Brasileiro da Série C. Fez o gol com o Bruno General na primeira etapa, quando a equipe sofria uma pressão e aí apareceu as boas defesas do goleiro Wilson. E no segundo tempo, com um jogador a menos, demorou um pouquinho para o Figueirense fazer aquele 2x0 para aliviar geral. Esse estado extremamente importante, que abre um espaço, reanima o torcedor nessa busca da briga pelo acesso para voltar à Série B do futebol brasileiro. Além disso, galera linda do Esporte Jornal SC no ar, vamos curtir esta terça com muita paz, saúde e felicidades. Obrigada, Fábio. Aliás, o Fábio está com uma enquete no nosso portal sobre o Havaí. Dá uma olhada. Depois da vitória do Leão diante do Tom Bense, no último sábado fora de casa, alguns torcedores estão pedindo a efetivação do ídolo Marquinhos Santos como treinador. Você aí de casa, qual é a sua opinião sobre esse assunto? É a favor? Então vota aí e participa com a gente no ndmais.com.br. Mudando de assunto, o Juno César acompanhou o Futebol das Estrelas no Heriberto Rios, em Criciúma. Quase 10 mil pessoas foram até o estádio. Vamos ver como foi o evento? Jogo das Estrelas e eu estou por aqui. O pessoal já está no gramado. Vou começar no banco de reserva, mas não tem problema. Estou com ele. E aí, Jay, como é que está sendo Criciúma aí para você? Cara, Criciúma é um lugar muito acolhedor, povo hospitaleiro, galera bem-humorada, galera humilde. Estou muito feliz de estar aqui, poder trazer entretenimento para vocês e suas famílias. Desejo o melhor para todo mundo. Vem comigo que no caminho eu te explico. E agora, a dentada. Ai, que gato. A gente, como trabalha com internet, não tem noção de onde chega o trabalho e como isso impacta as pessoas, né? E cara, desde que eu cheguei aqui na cidade, todo mundo me recebendo super bem, gravando vídeo, tirando foto. A gente sente um gostinho, né? Mesmo que pequenininho, do que os jogadores têm de entrar no campo, estádio lotado. Nesse clima, esse clima de festa, a gente sabe como é que é o majestoso. Ao lado dela, Milena Freestyle. Ó, 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 agora faz um pouquinho. Ô, Mi, da onde que vem esse talento? Comecei em 2020, quando eu já jogava futebol, comecei a procurar algumas aulas no YouTube, vídeo-aulas para aprender futebol freestyle e comecei a me encantar pelo esporte. Dá para aprender, então? Dá para evoluir essa técnica? Com certeza, muito treino, disciplina e dedicação. Finalizando, então, esse jogo das estrelas, pude participar um pouquinho, o cara que me substituiu aqui, Paulo Baia, jogamos no mesmo time ídolo do Crisciúma, como é que está aqui novamente, pisando nesse gramado, Paulo? Boa, boa. Uma gratidão, uma satisfação, muito feliz de estar participando, de voltar, né, a gente deixou um legado muito bacana aqui, né, de conquistas, e se erguer também, Crisciúma como técnico, né, então, acho que Crisciúma... Então, tenho uma gratidão, muito, muito, muito feliz de estar voltando e fazendo gol é melhor ainda, né? Muito bacana! E para fechar, um registro do surf. A surfista catarinense Laura Raup, aqui de Floripa, foi campeã da etapa de Garoupaba no Circuito Banco do Brasil de Surf. Laura venceu a primeira final na Praia da Ferrugem, em Garoupaba, derrotando a surfista de Arraial do Cabo, Carol Ribeiro. Essa etapa foi a segunda das cinco de 2023. As próximas estão marcadas para o mês de agosto e os locais ainda não foram definidos, mas a gente segue acompanhando. Martim e Lucas, vou devolvendo para vocês, que a gente registra bacana. Parabéns para a Laura e, né, para os campeões desse circuito. Super parabéns! Inspirando muitas meninas no surf catarinense. Sim! Amanhã tem mais esporte que nós, você não há! Te esperamos, Alice Queiroz! Tchau! Isso aí, gente!